Antônio pede ajuda aos peões de outras fazendas para interceptar Ramiro. Ramiro avisa a Kelvin que deixará Aline e a freira na porta da delegacia. Já Caio passa a virada do ano na aldeia de Jurecer. Ramiro enfrenta Antônio de arma e punho, mas acaba fraquejando. Antônio exige que os peões levem Aline e Terezinha de volta para o cativeiro e os ordena a dar um trato em Ramiro. Na tercinha o pede a Nelly em casamento. Ramiro apanha dos peões de Antônio. Meu Deus do céu, agora chegou a hora dele, hein? Kelvin pede ajuda à polícia para encontrar Ramiro. Kelvin resgata Ramiro e implora para que ele resista. Você não pode perder as cenas emocionantes dos próximos capítulos da sua novela preferida, Terra e Paixão. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima e obrigada! Tá vendo? Tchau, tchau!